Eu continuo aqui na Assembleia Relativa do Estado de Mato Grosso, no gabinete da presidência da Assembleia, ao lado do meu amigo deputado Eduardo Botelho, que está aí realmente nessa área política aí e está fazendo um bom trabalho aqui na Assembleia. Deputado, como é que o senhor está vendo o atual momento político aqui do Estado de Mato Grosso? E quero que o senhor dê boas-vindas. Agora nós estamos estreando aqui também na TV Cidade Verde, canal 12.1, já é um passo a mais para todo o Estado de Mato Grosso. Parabéns aí, João. Parabéns a todos aí que acompanham esse programa com o João aí há muito tempo. E agora na TV Cidade Verde, os espectadores seus, telespectadores seus estão migrando para cá para assistir. Parabéns aí. Mas eu vejo o momento de Mato Grosso como um momento bom, né? Nós estamos num momento de crescimento, num momento de expectativas aí de boas, com muitas ferrovias, com muitas estradas saindo, asfalto. Então nós temos, a infraestrutura está muito bem. Nós precisamos avançar, as melhorias são nas áreas de serviço público, que é saúde, precisa melhorar. Nós precisamos construir umas casas populares, mas no geral o Estado de Mato Grosso está muito bem, está crescendo, a economia está boa, a geração de emprego está bem. Então nós somos um Estado, eu diria para você, que é um dos melhores do país. Bem promissor, né? Um Estado promissor, um Estado pujante, um Estado que tem um crescimento exponencial. Todo ano vem crescendo 5%, 7%. Esse crescimento só aconteceu na China durante quase 20 anos que a China vem crescendo nesses patamares. E agora Mato Grosso, que também vem nesse crescimento aí muito grande. E nós desenvolvemos toda a região norte, desenvolvemos essa região central aqui por primavera, rondonópolis. E agora o boom de crescimento é na região do Araguaia, com o agronegócio entrando forte lá. Então nós temos um Estado que vai ficar um Estado igualitário. Todas as regiões nossas têm desenvolvimento, toda a região está em crescimento. E falando agora também, continuando na área da política, o senhor está fazendo um trabalho bacana. Não é para mostrar para ninguém do quanto o senhor realmente tem um bom relacionamento com a população cuiabana. Mas é testando mesmo a sua popularidade. E aí o governador está querendo ir para uma pesquisa que não é aquela que é o ideal. Que tem a qualitativa e a quantitativa. E no qual o senhor não concorda, lógico, não é, deputado? Porque se todo mundo, em todos os bairros, o senhor está recebendo um bom tratamento, por que está recebendo uma boa reciprocidade? Por que já não ser como base essa pesquisa? Até porque o senhor fez uma reunião agora, recentemente, com o Fábio Garcia. E me parece que tem mais uma programada para realmente fechar esse pacote de quem vai ser realmente candidato à União Brasil. É, porque, veja bem, só para as pessoas entenderem, existem dois tipos de pesquisa. O que é a qualitativa e o que é a qualitativa? A quantitativa é que mede, número, que vê assim, fala, você tem 30% de intenção de voto. E a qualitativa, ela dá um sentimento. Ela organiza grupos de 10 pessoas, é assim que funciona. Pega 10 pessoas, por exemplo, da área funcionário público. Pega 10 funcionários públicos, pega 10 servidores de classe média, 10 servidores de classe alta e faz grupos. E aí, ele coloca o assunto para cada grupo, para ver o que cada grupo pensa. E dali, ele tira uma ideia. Então, ele não é algo a ser subjetivo. Não é uma pesquisa real? Não, não é uma pesquisa matemática. Ela não é igual a essas pesquisas quantitativas. Ela é matemática. Estatística é matemática que aceita todo mundo inteiro. Ela acerta exatamente? Não, mas ela dá uma margem de erro muito pequena que dá para você ter uma segurança. O senhor falou da qualitativa. E a quantitativa, para quem está em casa? Pois é, a quantitativa é que dá os números. A quantitativa é que vai na rua, faz pesquisa e fala para você, você tem 10% de intenção de voto. Isso é quantitativa. E é aleatória, né? Que te dá número, é uma pesquisa científica, é um estudo para se fazer, tem que ter toda uma técnica, né? Que hoje evoluiu muito isso. Ao longo dos anos, ela vem evoluindo e vem cada dia mais se aproximando da realidade. Os resultados. Então, assim, dá uma margem de erro? Dá uma margem de erro, mas é uma margem. Você fica entre mais 4, menos 4. Então, por exemplo, se você aparece com 30%, quer dizer, você pode ter de 26% até 34%. Essa é aquela margem de erro. E isso é cientificamente aprovado no mundo inteiro, ela é real. A outra não, a outra é uma... É uma, assim, ele dá, assim, o sentimento, ah, o candidato Botilho é muito velho, ah, o candidato Fábio é muito jovem, enfim, ele faz essa avaliação nesse sentido. Ela é subjetiva, mas ela não dá números para você, não dá nada. E é nesse ponto, esse aspecto que o senhor quer realmente que seja feito, né? Naquela que dá uma... Não, eu até acho que devo até as duas. Que tem o peso de uma e o peso da outra. Agora, não pode ser só a quali, porque só a quali ela não te dá número. Mas que dá um peso para uma e dá um peso para outra. E aí a gente avalia os pontos positivos e o patamar que você está em quantitativa, aí sim, poderia fazer um misto. Aí eu concordo. Agora, ser só a qualitativa, não. Só a qualitativa, ela realmente não mede praticamente nada. É, enquanto que realmente o próprio senador Jaime Campos, quanto o deputado Jaime Campos, sossegaram em falar isso, o próprio Santos também, que o senhor como presidente da Assembleia, ele como governador, Jaime Campos como senador, tudo no mesmo partido, porque não fazer essa união e já resolver tudo isso, né? Ele vai viajar para China agora, o senhor espera um retorno dele para ter essa conversa final? Eu espero, pacientemente, tranquilamente, não tem problema nenhum, a gente espera. Eu só acho que não pode passar de final do ano, porque é ruim tanto para mim como para outro candidato. É ruim. Então fica assim, ele trabalhando para lá, eu aqui, um jogando, que fala que não está fazendo política, mas está. Então fica esse joguinho aí, tem que jogar sério e transparente, e resolver. O meu candidato é esse, pronto, não tem problema nenhum. Então, eu não tenho problema, eu não tenho problema em não ser o candidato do governador, não tenho, porque eu acho que a população vai olhar quem que vai disputar a eleição, quem que vai concorrer. Não é Mauro que vai governar Cuiabá, não é Lula que vai governar Cuiabá, quem vai governar Cuiabá é quem ganhar a eleição. Então a população tem que olhar os candidatos e não ficar trabalhando em nome de outro. Eu trabalho com o meu nome e com a minha história, eu não uso o nome de ninguém para me fazer campanha. Então, nesse sentido que o senhor acredita, de que a população vai escolher um candidato que vem de conta com o que ela quer, um candidato que está próximo dela, na verdade, que sempre esteve próximo. A população, na verdade, ela vai escolher, primeiro, confiança, quem que ela confia, quem que ela conhece, quem que tem um perfil parecido com o dela, e quem que é aquela pessoa que transmite confiança para realmente fazer uma boa administração, fazer uma cidade melhor, fazer isso que eles vão, é isso que a população vai olhar, e é isso que nós, candidatos, teremos que mostrar para a população. E nesse sentido, né, deputado Boteiro, o senhor realmente não abre mão dessa sua pré-candidatura, ou que seja de ONU Brasil, ou que seja de outro partido. É, eu estou... Ou há uma pequena possibilidade. Não é assim, não. É que eu estou num patamar alto, que eu estou com mais de 30%, então não tem sentido eu desistir e dizer, olha, eu não vou mais ser candidato, eu vou frustrar um monte de pessoas, um monte de gente que já veio comigo, que estão agradando, que estão querendo o meu nome. É respeito a essas pessoas, que eu não posso desistir. Exatamente. Em relação ao que o senhor vê hoje na administração pública aqui da cidade, muita coisa pode melhorar, o senhor tem muitos projetos para que possa melhorar a situação do Cuiabano. Muito, muito. Nós temos, em todos os setores, nós temos que melhorar. Eu tenho projeto para tudo, né? Evidentemente que isso nós vamos apresentar durante a campanha, num programa de governo que nós estamos fazendo. mas tem que melhorar em todos os setores, na infraestrutura, nossas ruas estão acabadas, nossos canteiros estão acabados, os jardins da cidade acabaram, nós temos que voltar a fazer uma cidade bonita, nós temos que recuperar todas essas ruas. O município hoje não tem credibilidade para pagar fornecedores, nós temos que recompor a credibilidade do município e melhorar, sobretudo, a saúde, que é um gargalo aí, e para melhorar a saúde nós pretendemos trabalhar. A saúde, ela é tripartita. Ela é governo federal, governo estadual e municipal. E nós vamos unir tudo isso, governo federal, estadual e municipal, e fazemos um grande projeto para melhorar a saúde de Cuiabá. Esse que é o meu objetivo. Aqui, por exemplo, na Assembleia, na sua gestão, o senhor já melhorou algumas coisas, né? O senhor podia elencar aí para quem está em casa assistindo, que ainda não conhece, por exemplo, o trabalho do deputado Botelho na Assembleia, falar, presidente, tem muitas coisas que o senhor conseguiu fazer. Nós melhoramos tudo aqui. Aqui, a Assembleia vivia nas páginas policiais. Nós acabamos com isso. Hoje, nós adquiremos a cultura de devolver recursos, porque nós não gastamos mais do que é desnecessário. E não falta nada. Tem tudo aqui, tem, e ainda assim sobra dinheiro para devolver, porque nós começamos a fazer gestão. Tudo que não é necessário, não se gasta. Volta para a população. Então, é isso que nós estamos fazendo. E o dinheiro público é assim. Tem que ser bem cuidado, tem que ser bem gerido e tem que ser eficaz naquilo que você gasta para dar resultado para a população. Em relação também ao seu relacionamento com outros poderes, o relacionamento harmônico, né, deputado? Estava vendo aí, o senhor se dá bem com o TCE, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, todos eles, o senhor conseguiu agregar e os poderes aqui estão unidos com a sua gestão. Olha, quem quer ser prefeito, ele tem que construir pontes. Não adianta alguém pensar que vai administrar Cuiabá, por exemplo, sem falar com o governo federal. Nunca. Nós precisamos. Nós precisamos ter um diálogo com o governo federal. Nós precisamos de investimentos aqui. Nós precisamos construir casas populares para a população. Da onde que vai vir esse recurso para o futuro? Não tem. Então, nós precisamos ir atrás de quem tem, que é o governo federal, o governo estadual, para fazer essas construções. Nós precisamos recuperar o centro de Cuiabá. Da onde que nós vamos tirar esse dinheiro? Nós precisamos procurar o Ministério da Cultura, a Secretaria de Cultura do Estado, os deputados e senadores para nós fazermos um projeto para o centro de Cuiabá. Nós precisamos melhorar toda a infraestrutura, construir mais viadutos, melhorar as nossas ruas, essas trincheiras que foram todas mal feitas aí na época da Copa e criar um trânsito melhor. Para isso, precisa também ter pontos construídos com o governo federal, com o governo estadual, com os senadores, com os deputados, para que eles coloquem emenda. O prefeito é alguém que tem que ter esse relacionamento com todos os poderes e todos os políticos. E a se destacar também agora, né, presidente, o trabalho que a dona Sona, sua esposa, tem feito também no lado social aqui, né? Eu acho que muita coisa também que estava parada, agora ela está colocando em prática, né? É, na verdade, é o seguinte, o trabalho social da minha esposa, ela é um trabalho pontual. Ela não gosta de política, ela não gosta de estar envolvida, mas quando é um trabalho social que precisa dela, como ela fala, se for para mim ajudar, eu vou, se for só para aparecer, eu não vou. Então, ela tem essa característica, que ela vai só mesmo quando ela sente que ela vai ser útil e que ela pode ajudar. Então, eu agradeço, ela está sempre pronta para essas parcerias. Parece que não, mas no final de ano já está chegando, né, deputado? Estão até montando as árvores aí. Como é que é essa reta final? Quando que é o recesso? Tem muitas pautas ainda para poder realmente serem elencadas aqui junto ao Poder Legislativo? Nós estamos fazendo um cronograma, nós vamos fazer um cronograma na próxima semana para nós encerrarmos o ano já. E nesse cronograma nós pretendemos terminar lá para o dia 20, por aí de dezembro, a gente terminar. Se conseguir, se não, a gente adentra janeiro e faz algumas sessões de janeiro sem problema nenhum também. Mas, já estamos fazendo sim esse cronograma para encerrar o ano. Gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem agora para o programa Variedades, deputado Botelho, presidente da Assembleia, o senhor que gosta, que ama a cidade de Cuiabá, qual que é a mensagem que o senhor disse para os cuiabanos e todos que estão assistindo o programa em todo o estado de Mato Grosso agora através aqui da TV Cidade Verde? Ah, com certeza, João. Então, é um abraço aí a todos as pessoas que gostam desse programa, o programa Variedades, a todos vocês que estão nos assistindo, a todos os cuiabanos, a nossa mensagem é uma mensagem sempre de esperança de dias melhores. Cuiabá, com certeza, vai ser uma cidade maravilhosa. Com certeza, nós vamos voltar a ter orgulho de Cuiabá. A ferrovia vai chegar, nós vamos trabalhar água indústria, nós vamos recuperar o centro de Cuiabá, nós vamos fazer um grande programa para Cuiabá e tenho certeza que vocês vão ver que essa cidade ainda vai, você vai se orgulhar novamente de ser um cuiabano. Vocês vão se orgulhar, como diz a música, eu me orgulho de ser um cuiabano. Palavras do deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Eu continuo aqui nas TVs Mato Grosso, canal 27.1, TV Cuiabá, 11.1 e agora aqui TV Cidade Verde, 12.1 para todo o Estado de Mato Grosso no programa Variedades, sempre de bem com a vida com o meu amigo deputado Eduardo Botelho. Para você. Nothing more for you.